Roberto Carlos e Pedro Paulo Quem tá apaixonado, manda pra gente, ele vai Eu desespero, eu desespero Olha só Muito bom Já saiu Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor O maior corpo Como é grande O meu amor O nosso amor por vocês É verdade Como é grande O amor por vocês Agora vai no chão Alô Nazário Já saiu Nesse momento Muitas emoções Muito obrigado Pedro Paulo Pela oportunidade Por ser com mais Muito importante É uma honra Isso é grave seu chão Cancerei a vida Eu peguei a vida Valeu Valeu Fúvio Peixada Meu amigo de fé Abração Boa 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 Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor Maior, maior do mundo